Olá galera do canal aí, vou gravar uma moda aqui bonita demais do Cristiano Araújo A música Caso Indefinido do Cristiano Araújo aí Vamos na pressão, bora? Será que alguém explica a nossa relação Um caso indefinido, mas rola a paixão Adoro esse perigo, mexo demais comigo Mas não te tenho em minhas mãos Se você quiser A gente vira um caso indefinido Nada mais, apenas bons amigos Namora, casa, despira Viver a vida inteira junto É isso aí galera